Ao verem a sucessão de banhos públicos que têm circulado nas redes sociais, muitos considerarão que isto não passa de uma brincadeira, de ser de protagonismo, de eventualmente de adesão a uma moda fugaz, como tantas outras que passam por estes meios. Mas a verdade é que esta é também uma oportunidade para tratar um assunto sério e para, talvez de uma forma irrepetível no seu alcance, ajudar e alertar para uma doença que não nos pode deixar indiferentes, a esclerose lateral amiotrófica. Foi por isso que decidi aceitar o repto do Nuno e apelar à continuidade desta iniciativa, desafiando o professor Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Câmara Municipal do Porto, Dr. Rui Moreira, e todos os bracarenses, para se juntarem a mim na demonstração de que Braga está sempre ao lado de quem mais precisa. Visitem, pois, o site da Associação Portuguesa, a APELA, em www.apela.pt e vejam como podem fazer o vosso donativo e também dar o vosso banho gelado. O meu foi assim. Já sabe. www.apela.pt Aplausos Aplausos Obrigado.